Música Momento com o guarda municipal Eliano, eles que há poucos instantes atrás, ele e o colega de equipe, eles conseguiram prender, na verdade realizar a detenção de dois rapazes, um homem de 32 anos, melhor dizendo, e outro adolescente de 16 anos. Eles tinham acabado de praticar um roubo a uma loja de celulares aqui na cidade. Eliano, uma ação rápida de vocês, fazendo patrulhamento ali na região central, inclusive na frente da prefeitura, conseguiram realizar a detenção desses dois. Boa tarde. Positivo, a gente estava no patrulhamento preventivo, passando em frente à prefeitura, quando a gente avistou os dois correndo. A gente fez a volta com a viatura, conseguimos alcançar o táxi, que eles entraram no táxi para tentar a fuga, a gente abordou o taxista, conseguimos encontrar a arma utilizada no roubo, mais todo o produto de furos que estava com eles. O que foi contado a vocês? Eles foram violentos ali durante o assalto? Não existe roubo sem violência, né? Estava armado, chegou com certeza, ameaçou o dono, né? E conseguiram tirar, subtrair da loja todos os equipamentos e dinheiro que eles tinham disponível. Você sabe que os ladrões, normalmente, eles atuam sempre em uma mesma região, ou se eles variam, eles acabam agindo sempre da mesma forma. Existe a suspeita de que eles possam ter agido ali naquela região, ou em outros lugares, praticado outros crimes aqui em Araucária, Elion? Possivelmente sim. A gente até tinha uma outra denúncia de assalto a uma outra loja de celulares na data de hoje, porém não confirmaram que foi eles, mas fatalmente é a grande possibilidade. O revólver ali, totalmente municiado, pronto para ser usado, né? Todas as cinco munições ali carregado e, inclusive, estava engatilhado a arma que a gente tinha abertura. Quer dizer, dessa vez, ponto para a Guarda Municipal, né? Dessa vez a gente conseguiu, exerceu o nosso papel, o nosso patrulhamento estava em dia, estava no local exato, na hora certa. Obrigado, Leandro, pela sua participação. Tem identificação dos mesmos, ou Leandro? Tem do maior de idade ali, estão levantando a DP. Eles são de qual localidade de origem? São aqui de Araucária, um do Capela Velha e outro do Palomar. Obrigado.